Que vocês vão poder ver um pouquinho Aí, comigo aqui na música Hilarie, vamos lá Eu quero ouvir Eu quero ouvir nas palmas Vamos lá, mãe, mãe, comigo Vamos lá E aí, equipe, não? Cadê? Tá demais, tá demais, tá demais Dá-lhe, Fortaleza, dá-lhe, Brasil Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe Olha, sai na hora de brincar Pula, pula, pode, pode Sem balança, sem parar Dá um pulo, vai pra frente De pezinho, vai pra trás Quem quiser, tem a potente Pode, vem, não vem, se mais E lá, 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 e Tá na hora de brincar Pula, pula, pole, pole Sem rolar do O caralho Salto vai pra frente Se o peixinho vai pra trás Quem quer brincar com a frente Pode vir! Pode vir porque é demais Olha, puxa aí garotinho! E lá e lá e eu E lá e lá e eu É a turma da Cúcia que vai dano e seu alô E lá e lá e eu E lá e lá e eu E lá e lá e eu É a turma da Cúcia que vai dano e seu alô Nas palmas, nas palmas Vamos lá! Olha a chucha aí, garotinho! Tá na hora, tá na hora Tá na hora de brincar Pula, pula, bóli, bóli Vem bolando, vem parar Dá um pulo, vai pra frente Se pezinho, vai pra trás Quem quiser ficar com a gente Pode desistir, não quer demais E vai lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da chucha Que vai dando o seu amor E lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 e lá, e lá, e aí Oh, 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 é a turma da chucha Que vai dando o seu amor Com as palmas! E agora, somente os palávios das mamas! Olha o show da chute aí, gente! Vamos aqui! Vamos comigo! E a turma da chute vai dando seu amor!